E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês o top apps de aplicativos do mês de setembro, tá bom? Sem muita enrolação já deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Essa série funciona da seguinte maneira, eu testo vários aplicativos aí durante o mês, durante semanas, né? E aí eu faço um... eu vou separando neles, não vou, tipo, testo e não vou desinstalando, Eu vou testando e vou deixando aí num cantinho, separando aqui numa pasta, né? E aí depois eu faço uma seleção, né? Dos melhores que eu achei e tal, que merecem estar nessa lista, tá bom? Então aqui eu já separei seis aplicativos pra essa lista, tá bom? Eu costumo focar um pouco em personalização também, né? Aplicativos de usabilidade, né? E de vez em quando um joguinho e tal, bem interessante, tá bom? Aqui tem um 12 complex e tal, vamos pro primeiro aqui logo sem enrolação, A Bay, né? Eu trouxe um vídeo recentemente dele, vocês curtiram muito Que é um player de música aí, bem minimalista, muito legal, tá bom? Nesse vídeo eu falo tudo sobre ele e tudo mais Se você não viu, entra aí no canal e veja, tá bom? É um player que tem basicamente tudo que os outros tem, tá bom? Tem configurações de tags e tudo mais, dá pra você criar playlists Não é um player de streaming, tá? Que você vai ter que baixar arquivos de música, né? Arquivos de, se eu não me engano, MP4 também ele roda E aí você vai dar play nele, tá bom? Mas o diferencial dele, que eu curti pra caramba, foi o visual bem material, bem minimalista mesmo, tá bom? Isso aqui eu curti pra caramba, eu gosto de visuais assim E aqui na aba de configurações a gente tem aqui esse padrão meu Android Pie, né? Esses ícones assim, tá muito parecido com a Launcher, por exemplo Tá bom? Não vou mostrar tudo que ele tem, tá? É uma adição player normal, que na aba de imagens você tem a opção de baixar arquivos da nuvem e tal Você consegue modificar o tema do player de música, enfim São configurações básicas aí que todo player tem, tá bom? Como eu já fiz um vídeo sobre ele Vou apenas deixar o link pra download nele na descrição, tá bom? É um player de música bem legal, cara Vocês não vão se decepcionar Ele é leve, bem fluido Curte pra caramba, beleza? Segundo aqui, é um aplicativo bem famoso Que provavelmente vocês já conhecem, ou não, né? O nome dele é Feedly, tá bom? Ele basicamente vai pegar e... Você vai escolher, né? A partir do momento que você instala ele Você vai escolher aí alguns blogs, algumas coisas, né? Relacionado a assuntos que você curte, tá bom? Eu, por exemplo, separei aqui vários... A gente seleciona vários blogs, tá bom? Vários sites de notícias, enfim No meu caso eu escolhi sites de tecnologia, né? Que falam sobre smartphones e tudo mais Então aqui já fica separado tudo aí pra eu ficar atualizado e tal, né? Vários sites aqui, tem Tecmundo, Clube do Hardware Tem várias coisas, Canaltech, Apps do Android, Android Pitch, tá ligado? Então aqui você consegue ir separando vários feeds, né? Com vários assuntos de... Com vários assuntos não, com assuntos específicos de vários sites, digamos assim, né? Então, aplicativo mais de usabilidade e organização, tá bom? Eu gosto disso, separar todo assunto, toda notícia, todas as matérias de um respectivo assunto Em um só lugar, tá bom? Pra não ficar, tipo, bagunçando Ah, eu tenho que entrar no site aqui pra eu pesquisar isso Depois eu tenho que entrar no outro site pra pesquisar, tipo, a mesma coisa Então, assuntos semelhantes, né? Então, aqui você seleciona vários blogs de tecnologia, como foi o meu caso Tem várias outras coisas, tá ligado? É um aplicativo bem diversificado Mas no meu caso foi apenas tecnologia Então, fica tudo separado aqui Bem legal Você ganha tempo, sabe? Perfeito esse aplicativo Gosto pra caramba Feed, vai ficar o link na descrição O terceiro app é o eCompack, tá bom? Veio no último vídeo aí de top eCompacks É o Gladiant, tá bom? Tem ó-papers bem legais e tal É esse eCompack que eu tô utilizando aqui, cara Vocês podem ver aí Beleza? Ele parece um pouco com os ícones da MIUI Como o nome já diz, né? Gladiant Ele tem um pouco Um pouco de cores de gradeza aí, né? Nos eCompacks Eu acho muito bonito Mostrar um pouco pra vocês aí Bem bonito mesmo Cara, esse eCompack fica lindo Na Poco Launcher, tá bom? Link dele vai ficar na descrição Vamos pro terceiro aqui Snack Towers Basicamente isso aqui é um jogo de Tá ligado aquele jogo da cobrinha? Né? Que vem nos celulares antigos Os tijolões e tal Pois é, isso aqui é tipo um jogo Um pouco personalizado e tal Daquele estilo de jogos infinitos Bem interessante Não precisa conectar Vamos ver aqui, ó Então, você Meu, aqui vai com o dedo, né? Desliza pra baixo A cobrinha vai pra baixo Desliza pro lado Ela vai pro lado Pra cima, pra cima E assim vai Então, tem várias salas Digamos assim Onde você tem que Meio que organizar, né? Você tem várias Pequenas missões pra fazer, ó Só que eu teria que colocar A cobrinha aqui No lugar certo, né? Enfim, acho que vocês entenderam Mais ou menos como é a temática do jogo Realmente é bem Legal Isso aqui é um passatempo Muito interessante, beleza? Pode fazer muitas coisas e tal Enfim, é um joguinho infinito, tá ligado? Ele vai aumentando a velocidade Eu curti pra caramba Tá bom? Então, como você morre e tal Você tem o diamantezinho Que você pode continuar Então, assiste um vídeo Enfim Gostei muito desse jogo Snack Towers Vamos pro próximo Também é um Compaq Linebeats SE Tá bom? Quem acompanha o canal Já sabe que eu curto muito O desenvolvedor desse aplicativo Que é o EdsonDM Ele tem vários e vários Aplicativos De personalização Voltados pra personalização Eu tenho Tipo, a maioria Eu compro A maioria Que realmente são Aplicativos de qualidade Tá bom? É muito bem feito O trabalho dele Então, como vocês podem ver aí Linebeats SE O nome já diz, né? Line São linhas e tal Esse Compaq O Linebeats SE Ele tem Basicamente Essas duas cores Que é um rosa E um roxo Que acho que fica bem bonito Até trouxe Uma homescreen aí Esses dias Tá bom? Tem o Linebeats Normal Que ele já Tem ícones coloridos Baseados com as cores reais Dos aplicativos Então, se for o WhatsApp Vai ser esse mesmo ícone Só que verde Tá ligado? E o YouTube Vai ser esse mesmo ícone Só que Que é vermelho Com branco Tá bom? Então, nesse padrão Spotify é a mesma coisa Verde Com preto, né? Enfim Vamos pro próximo Bem bonito Linebeats SE Recomendo Esfaera Eu acho que é assim Que se pronuncia Esfera Não sei Mas esse aqui é mais Um daqueles aplicativos De Digamos que Live Não é bem um Live As localizações aleatórias Fazer um Fazer um wallpaper Desse Então, ó Você clicando aqui Na bolinha do meio Em preview Save Tens o wallpaper Então ele vai salvar Né? Não vai ativar Então, tipo Ele já salvou na galeria E tal Mas pra você Definir como plano de fundo Você vai na galeria Ativa Enfim É bem Bem interessante E você pode Sei lá Tá colocando aí Uma paper Da localização Da sua casa Tá ligado? É bem Eu vou curto Esse tipo de De wallpaper De aplicativo Né? Existem vários E vários Só que a maioria É pago Esse aqui Se eu não me engano Eu peguei Em promoção Cara Agora eu não lembro Se ele é pago Ou não Enfim O link de todos Os aplicativos Vai ficar na descrição Espero vocês tenham gostado Desse vídeo E é isso Eu vou ficando por aqui Galera Não se esqueçam De inscrever no canal Deixa o like E é isso Fui